No ar, o programa Bom Dia Ministro Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Hoje o nosso convidado aqui no estúdio da EBC Serviços, o Ministro da Integração, Fernando Bezerra Coelho Ministro, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia Bom dia, Kátia, é um prazer enorme voltar a participar do seu programa e desta feita para trazer informações sobre o trabalho do Governo Federal em relação à preparação para as chuvas que se aproximam Exatamente, essa é a pauta do programa de hoje Um balanço das ações de prevenção para chuvas e também as medidas de enfrentamento à estiagem O Ministro, Fernando Bezerra Coelho, já está aqui no estúdio e começa agora a responder perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país Quem já está na linha, ministro, é Isabela Fraga Ela está lá na Rádio Tupi do Rio de Janeiro Bom dia, Isabela Muito bom dia, Kátia Muito bom dia, ministro Pois é, ministro, aqui no Brasil já tem tido muitas tragédias por conta das chuvas Como o caso de Florianópolis e Santa Catarina, também na região serrana do Rio Mataram milhares de pessoas e deixaram desabrigados, também desalojados Na terra, a gente pode observar, muito pouca coisa foi feito Ainda muitos bairros destruídos O Brasil já tem um plano de emergência para esses locais que estão sofrendo com esses desastres, ministro Bom dia, Isabela Na realidade, nós hoje estaremos aqui fazendo um balanço das ações que foram desenvolvidas ao longo desse ano Sobretudo a partir do lançamento do Plano Nacional de Gestão de Riscos a Desastres Naturais Que foi anunciado e lançado pela presidenta Dilma Rousseff no mês de agosto E muita coisa já foi feita, Isabela Nós temos agora melhor capacidade para a predição de previsões meteorológicas de clima e tempo Com os investimentos que foram realizados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia Em Cachoeira Paulista, na instalação do nosso CEMADEM Nós hoje temos um novo Senado, Isabela Nós temos hoje um espaço de 600 metros quadrados Nós tínhamos apenas 60 metros, menos de 10 técnicos Hoje temos mais de 96 técnicos que trabalham em regime de plantão de 24 horas Que recebe a previsão do tempo e faz os alertas para as forças de defesa civil dos estados e dos municípios Nós já fizemos, Isabela, um mapeamento das áreas de risco dos principais municípios brasileiros Que são afetados por desastres naturais São 286 municípios Nesses municípios, nos últimos 20 anos, ocorreram 88% dos óbitos Portanto, hoje, os prefeitos, as autoridades municipais e estaduais Já receberam um mapeamento do risco E nós sabemos, por exemplo, na região sudeste Nós temos identificado as áreas de risco E sabemos que hoje, 870 mil pessoas correm riscos com a aproximação das chuvas As chuvas são mais intensas nesse período que se inicia de 15 de dezembro E vai até 15 de fevereiro As médias são da ordem de 800 a 1.000 milímetros Mas nós não estamos livres de ocorrer concentração de chuva Num espaço muito curto, de 24 horas ou de 48 horas Como foi o caso da região serrana do Rio de Janeiro Que foi um dos maiores desastres naturais da história de todo o mundo Porque houve ali uma precipitação superior a 200 milímetros em poucas horas E que isso levou a deslizamento de encostas Provocando pesados prejuízos materiais Mas, sobretudo, a perda de vidas humanas E o governo se preparou Se preparou na capacitação de agentes de defesa civil Trenamos mais de 4.500 agentes de defesa civil Se preparou na realização de simulados Que não era a cultura do país O ano passado realizamos simulados Esse ano, de novo, com a aproximação do período de chuvas Realizamos simulados aí no Rio de Janeiro Em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina No Rio Grande do Sul, em Minas Gerais No Espírito Santo Mais de 2.500 pessoas participaram desses simulados Portanto, é óbvio que nós temos que estar Permanentemente vigilantes Para que a gente possa enfrentar esse período de ocorrência De chuvas, de precipitações, de possíveis inundações Para que a gente possa atingir o objetivo Que é a diretriz da Presidenta Dilma Poupar vidas O desastre natural a gente não pode evitar Mas nós temos que estar preparados Na ocorrência do desastre natural Que a gente não assista Ao que a gente assistiu O episódio da região serrana Onde mais de 900 pessoas perderam as suas vidas Isabela Fraga, da Rádio Tupi do Rio Você tem outra pergunta para o ministro? Então, tenho sim Ministro, esse ano a região nordeste do país Passou pela maior seca vista nos últimos 30 anos A previsão dos meteorologistas É que essa seca continua influenciada Pelo El Nino, o fenômeno El Nino A transposição do Rio São Francisco separada Que seria uma solução Há previsão já do término das obras Afim de minimizar, ministro Esses danos causados pelas secas? Isabela, só corrigindo O El Nino já se dissipou Nós não estamos sob a influência do El Nino Segundo as previsões do SEMADEM A influência maior é a temperatura do Oceano Atlântico Sobretudo no Atlântico Sul Que tem provocado essa estiagem mais severa Na região nordeste Portanto, estamos acreditando que poderemos ter a volta Do período de chuvas na região semiárida brasileira A partir do mês de janeiro, fevereiro Certamente será um período de chuvas inferior à média Mas as chuvas deverão voltar para aliviar a situação da estiagem Que estamos enfrentando e que está afetando mais de 12 milhões de pessoas Agora, ontem, eu estive no Senado Federal Participando de uma audiência pública Com a comissão que foi criada para acompanhar as obras do São Francisco E lá nós fizemos um balanço geral da obra A obra tem, hoje, mobilizada nela Mais de 4 mil pessoas Mais de 1.100 equipamentos Portanto, não é uma obra parada Como você acabou de dizer É uma obra que tem diversas frentes de serviços São mais de 16 frentes de serviços Algumas, sim, estão paralisadas Nós estamos renegociando os contratos Para que ela possa ingressar em uma velocidade de cruzeiro Num ritmo adequado Que permita a obra ser concluída plenamente até 2015 E ontem nós asseguramos Vai ter água nos dois eixos da transposição até 2014 Queremos levar água para o eixo norte De Cabrobó até Jati, no Ceará Certamente em 2014 E no eixo leste já vai ter água agora em 2013 No final de 2013 Num pequeno trecho Que nós chamamos de etapa piloto E vamos ter também água Até o final de 2014 Pelo menos até a barragem de Poço da Cruz Que é uma distância de 150 quilômetros da captação Portanto, o governo federal Está empenhado para que esse grande empreendimento Possa entrar em operação o quanto antes E possa estar 100% concluído Até o final de 2015 Agora, além da transposição, Isabela O governo federal investe em muitas outras obras De barragens, de adutoras, de perfuração de poços Que estão em execução em todos os estados do semiárido do Nordeste Por exemplo, recentemente a presidenta Dilma Inaugurou a adutora do algodão em Guanambi Um investimento de 230 milhões de reais Beneficiando mais de 300 mil pessoas Nós vamos agora inaugurar a adutora do Pajéu No trecho que vai de floresta até Serra Talhada Vamos livrar a Serra Talhada do colapso d'água Em fevereiro, vamos inaugurar a Sistema Adutor Alto Oeste No Rio Grande do Norte Estamos entregando agora a Barragem Figueiredo No Ceará Portanto, são diversas obras que estão em andamento E que está preparando o semiárido do Nordeste brasileiro Para ter maior capacidade de resiliência Quando ocorrer a situação de seco ou de estiagem Porque elas sempre irão ocorrer O Nordeste brasileiro tem Pelas condições de clima e tempo O enfrentamento de períodos críticos de estiagem De estações hidrológicas não favoráveis De quando em quando E, portanto, é preciso fazer investimentos crescentes Na infraestrutura hídrica da região Durante o governo do presidente Lula Se investiu 7,5 bilhões em oferta d'água no Nordeste Agora, no governo da presidenta Dilma Nós temos de orçamento alocado no PAC Mais de 24 bilhões de reais Para melhorar a infraestrutura hídrica da região Obrigada, Isabela Fraga Da Rádio Tupi do Rio de Janeiro Que participa com a gente Dessa rede de emissoras Que compõe o Bom Dia, Ministro Lembrando às emissoras Que o nosso sinal está no satélite No mesmo canal de A Voz do Brasil Ministro, vamos agora a Itajaí Em Santa Catarina Falar com a rádio Luz do Amanhã 98,3 FM Onde está Israel Valtric A cultura preventiva junto às comunidades expostas em área de risco A nossa pergunta ao senhor ministro É se esses treinamentos junto às comunidades em área de risco Serão feitos constantemente Ou estão previstos apenas para esta temporada? Olha, Israel, você coloca um tema muito interessante Eu digo até que você bota o dedo na ferida Na realidade, o que se trata é mudar a cultura do brasileiro em relação ao desastre natural Nós temos que ter uma cultura de prevenção E a prevenção é informação Quando a gente fala de ter maior capacidade de predição É a gente ser informado da ocorrência do desastre natural Com antecedência para que haja a preparação das forças de defesa civil Dos estados, dos municípios e do governo federal Para que se possa trabalhar de forma integrada e articulada Eu tive a oportunidade de conhecer experiências de outros países Tivemos no Japão, tivemos nos Estados Unidos Tivemos na Itália Tivemos com autoridades de defesa civil da Espanha E na ocasião que me encontrei com os representantes da FIMA Que é a Agência Federal Americana para Desastres Naturais Um dirigente da FIMA virou para mim e disse Fernando, a grande ação de uma agência federal Para a preparação a desastres naturais É a realização de simulados e o treinamento dos agentes de defesa civil Invista em capacitação, em treinamento E invista na realização de simulados É o que nós estamos fazendo Nós já treinamos, Israel Trenamos e capacitamos Nos diversos cursos que foram oferecidos pela defesa civil O ano passado e este ano Mais de 10 mil pessoas E no plano que a presidenta Dilma anunciou Nós queremos treinar pelo menos 20 mil agentes de defesa civil Em todo o país E estamos realizando os simulados com muita frequência O ano passado no sul, sudeste e no nordeste E este ano voltamos a fazer os simulados também na região sul e sudeste Mais de 2.500 pessoas participaram dos simulados que foram realizados no Rio Grande do Sul Aí em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo Portanto, nós vamos perseverar nessa linha de mudar a cultura e investir em capacitação, treinamento e realização de simulados Israel Valtric, da Rádio Luz do Amanhã De Itajaí, Santa Catarina Você tem outra pergunta para o ministro Fernando Coelho Bezerra? Perfeitamente Entendemos, senhor ministro, a complexidade deste momento do governo federal No assunto desastres naturais Devido às variadas condições geográficas que temos em nosso país Mas, na sua visão, os trabalhos que estão sendo realizados aqui no sul do Brasil Estão dentro do cronograma previsto no planejamento do Ministério de Integração Nacional? Olha, hoje, logo mais às 11 horas, Israel Vou ter a alegria de poder receber aqui o governador Raimundo Colombo, de Santa Catarina E ele vai estar assinando conosco os termos de compromisso Que é o instrumento que viabiliza o repasse de recursos do governo federal Para um grande programa de investimento na área de prevenção Esses investimentos deverão alcançar a cifra de mais de 500 milhões de reais E nós vamos investir não só na compra de equipamentos, de radares No sistema de monitoramento e alerta de todas as ocorrências de precipitação e de inundação Aí no Vale do Itajaí Como também vamos investir em obras Nós vamos ampliar a capacidade de armazenamento de água Nas diversas barragens que contém as inundações e cheias aí do Itajaí Como também vamos fazer investimentos em dragagem Sobretudo na saída, digamos assim, na foz do Itajaí Quando ele ruma para o mar Para evitar as cheias recorrentes, as inundações recorrentes Nas cidades litorâneas de Santa Catarina Portanto, o governo federal está apoiando as iniciativas dos governos estaduais Para que a gente tenha uma infraestrutura melhor Do ponto de vista de investir mais em drenagem Investir mais em reforço de encosta Em recuperação de morros Investir mais em dragagem de rios Para que a gente possa enfrentar esses períodos de chuvas mais intensas Esses períodos mais críticos Que estão sujeitos a inundações De forma mais correta, de forma mais adequada Eu diria que Santa Catarina tem sido um dos estados Que tem tido mais protagonismo No sentido de colocar com mais celeridade Os investimentos necessários para reforçar a sua infraestrutura Obrigada então pela participação Israel Valtrich da Rádio Luz do Amanhã De Itajaí, Santa Catarina Que participa com a gente do Bom Dia Ministro Lembrando que o nosso convidado de hoje É o ministro Fernando Bezerra Coelho Da Integração Nacional Ele responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio De todo o país Ministro, vamos agora a Sobral No Ceará, falar com a Rádio Educadora 950 AM de Sobral Onde está Genaldo Azevedo Eles estão ao vivo com a gente Não é isso, Genaldo? Bom dia Bom dia, bom dia a todos Olha, o ministro da Integração O senhor Fernando Bezerra Inclusive, nós já tivemos o ministro Ciro Gomes Na época que o presidente Lula Era o presidente E nós tivemos o Ciro Gomes Como ministro da Integração E a gente, aqui nós estamos falando do Ceará E a gente sabe que Não se resolve o problema Da seca da noite para o dia Eu queria saber do ministro Inclusive o governador Cid Gomes Detetor está de emergência Essas pessoas que estão aí Na falta de água O precioso líquido Nós temos aqui a defesa civil A questão do carro Carro-pipa As pessoas estão morrendo de sede O gado já está morrendo de fome Tem aí, o ministro Existe um entrave Para a questão aí do milho Eu queria saber do senhor Se existe de concreto Algo assim de imediato Para o estado do Ceará Uma coisa concreta Que venha atender Aquela pessoa lá do interior Lá do distrito Que passa essas necessidades, ministro? Bom dia, Genaldo Um abraço para você E todos os ouvintes aí Da Rádio Educadora de Sobral Na realidade, como você bem sabe Nós temos que atuar em duas frentes Primeiro, as ações emergenciais Que nós estamos cuidando Que é o carro-pipa Aí no Ceará O governo federal tem para mais De 800 carros-pipas Através do Exército Brasileiro Da Operação Carro-pipa Atendendo as comunidades Afetadas pelas estiagens Estamos em parceria também Com o governo do estado Com o governador Cid Gomes Transferindo recursos Para que ele também possa Contratar carros-pipas E se for necessário Vamos ampliar A frota aí Temos colocado recursos Junto às pessoas afetadas Através do Bolsa Estiagem Através do Garantia Safra E temos procurado Ofertar milho Porque você colocou Muito bem O rebanho está Sendo reduzido Sendo dizimado É a mais grave Seca dos últimos 40 anos E é preciso ampliar As possibilidades De ração animal Aí no Ceará Já foram contratadas Mais de 56 mil toneladas De milho Para atender As necessidades Dos pequenos criadores Mas a gente reconhece Que é insuficiente Estamos procurando Melhorar a logística Por exemplo Para lhe dar uma ideia Em outubro A média de chegada De milho A região nordeste Era de pouco mais De 5 mil toneladas Por semana Agora em novembro Já foi para mais De 13 mil toneladas Por semana Portanto esses volumes Estão sendo crescentes Nós estamos atentos Para poder melhorar A oferta de comida Para os animais Uma outra frente Que nós temos trabalhado São os créditos emergenciais Do Banco do Nordeste Nós já contratamos Mais de um bilhão e meio Aí no Ceará São quase 300 milhões Atendendo a mais de 30 mil Pequenos produtores rurais E criadores Para que eles possam Ter acesso a recursos E poder comprar Ração animal E poder ter recursos Para atravessar Essa seca E finalmente Nós temos que trabalhar Também com ações Estruturantes E aí no Ceará O governo federal Tem feito várias ações De construção de barragens Já inaugurei A barragem de Missy Aí no Ceará Estamos com a barragem De Figueiredo pronta Para ser entregue A população Estamos entregando O Eixão das Águas Eu inaugurei Ao lado do governador Cid Gomes A quarta etapa Do Eixão das Águas Que leva a água Para Fortaleza Não sei se o pessoal Do Ceará Está atento a isso Mas se não fosse O Eixão das Águas Fortaleza estaria Em colapso d'água Porque 6 metros cúbicos Que está chegando Em Fortaleza Está saindo do Castanhão E Fortaleza Consome 10 metros cúbicos De água por segundo Portanto O governo atua Nas duas frentes Ações emergenciais E ações estruturantes Genaldo Azevedo Da Rádio Educadora De Sobral No Ceará Você tem mais Alguma pergunta? Só uma perguntinha Para a gente encerrar A questão das cisternas É que fiscaliza isso aí E também a questão Dos carros pipa Há uma fiscalização Por parte de quem, ministro? Olha No caso do carros pipa Nós temos uma supervisão Que é feita Por unidades Do próprio Exército Brasileiro Mas tem uma novidade Nós deveremos Estar introduzindo O cartão Do carro pipa Que é o cartão Que vai ser usado Pelo próprio beneficiário O cartão Que será usado Pelo próprio pipeiro Que abastece As comunidades Para que a gente Possa ampliar O controle Sobre o abastecimento Da água Do carro pipa Tanto do ponto de vista Da qualidade da água Como a certeza De que a água Está sendo entregue Nos pontos Que ela precisa Ser entregue E a outra pergunta Sua foi o que Genaldo? Cisternas As cisternas As cisternas Estão sendo feitas Por diversos órgãos Tem as cisternas Feitas pelo Denox Pela Codevasf As cisternas Que são feitas Pela Asa Em parceria Com os governos Dos estados E nós já entregamos Entre 2011 E 2012 Quase 170 mil Cisternas Já foram entregues Na região Semiabidas Dentro do programa Água para todos A presidenta Dilma Quer entregar Até 14 750 mil Cisternas E aí Estaremos Universalizando Toda pequena Propriedade Toda comunidade No interior do Nordeste Vai ter A sua cisterna Para poder captar Água de chuva Ou nos períodos Críticos Poder receber água De qualidade Através dos carros Bíblicos Este é o programa Bom dia Ministro Eu sou Cátia Sartori Nosso convidado De hoje O ministro Da integração Fernando Bezerra Coelho Que responde A perguntas De âncoras De emissoras De rádio De todo o país Ministro Vamos agora Vila Velha Espírito Santo Conversar com a rádio Cidade 97,7 FM De Vila Velha Volnei Rocha Bom dia Bom dia Cátia Sartori Bom dia Ministro Fernando Bezerra Coelho A grande vitória Que abrange a nossa capital Vitória Mais os municípios De Vila Velha Cariacica Viana e Serra Compondo Mais ou menos Aproximadamente 2 milhões de habitantes Sofre de forma Recorrente Com alagamentos Em épocas de chuva Pessoas ficam desalojadas Muitas perdem Suas casas Ministro O que pode ser feito Para ajudar a região Além de investimento Orçamentário Quais as ações preventivas Que podem ser adotadas Olha Volnei O meu abraço Para você Para toda a sua Grande audiência Na realidade Eu acho que são Duas linhas de trabalho A primeira É de preparação Treinamento Capacitação Junto às comunidades Que estão sujeitas O que moram Em áreas de riscos Quando dá ocorrência De desastres naturais Sobretudo aí No Espírito Santo É quando dá Ocorrência de chuvas Mais intensas Inundações Ou transbordamento Dos rios Aí da região É preciso Haver Digamos assim Maior capacitação Maior treinamento Maior articulação Entre a defesa civil Dos estados Dos municípios Para que a gente Possa na ocorrência Desses eventos extremos A gente poupar Vidas humanas E de outro lado Nós precisamos Investir mais Na infraestrutura Para que a gente Possa permitir Que as cidades Que as regiões Tenham maior capacidade De recepcionar Sobretudo Esses volumes Extraordinários De água Que se acumulam Ou que se transbordam Durante os períodos De chuvas mais intensos Por isso Por isso É que o governo Federal Em agosto Anunciou O programa PAC Prevenção Que é um programa Que pretende Investir mais de 16 bilhões De reais Em investimentos De dragagem Reforço De encosta Proteção De morros Dragagem De rios No sentido De que a gente Possa estar Melhor preparado Sobretudo Identificando As regiões Onde existe O maior número De recorrência O maior número De óbitos Para que a gente Possa ter um país Mais resiliente No que diz respeito A ocorrência Dos desastres naturais Obrigada Volney Rocha Da Rádio Cidade 97,7 FM De Vila Velha No Espírito Santo Pela participação Hoje o nosso convidado Aqui no Bom Dia Ministro É o ministro Da Integração Nacional Fernando Bezerra Coelho Ele responde A perguntas de âncoras De emissoras de rádio De todo o país E aí eu queria aproveitar Ministro E conversar um pouquinho Com o senhor Sobre o Plano Nacional De Gestão de Riscos E Desastres Que foi lançado em agosto Como o senhor citou E que prevê investimentos De mais de 18 bilhões De reais Para todo o país Quanto já foi investido Até agora Ministro Olha só para lhe dar um número Esse ano Nós tivemos aí já O empenhamento De mais De 3 bilhões E 900 Que foram empenhados E comprometidos Em ações de prevenção Para a preparação A desastres naturais E foram efetivamente Pagos Liberados Mais de 2 bilhões E 300 milhões Em diversas ações Que estão sendo executadas Pelo governo federal Sobretudo Nas regiões mais críticas Ou nas regiões Que estão mais sujeitas Ao risco Quando da ocorrência Do desastre natural Seja investimentos Nas áreas De drenagem urbana De macro drenagem Dragagem de rios Proteção de morros E forços de encosta Seja os investimentos Que também Estão sendo realizados Para ampliar E qualificar A infraestrutura hídrica Do semiárido brasileiro Com a construção De adutoras De cisternas De barragem De obras De transposição De rios Que leva a água Onde tem água Para a região Onde não tem água No sentido De saciar A sede De contingentes Populacionais Que estão sujeitos Digamos assim Ao racionamento De água Quando da ocorrência Do desastre natural Este é o programa Bom dia ministro Eu sou Kátia Sartori Estamos hoje Com o ministro Da integração nacional Fernando Bezerra Coelho Que participa Conversando com Emissoras de rádio De todo o país Ministro Agora sim Está na linha Patrick Mota Da Rádio Amazonas FM Lá em Manaus Bom dia Patrick Está nos ouvindo? Estamos sim Bom dia Kátia Sartori Senhoras e senhores ouvintes E bom dia ministro Bom dia Patrick Bom dia Ministro Aqui em Manaus O período chuvoso Já começou E preocupa a população Mas chama Nossa atenção Também A ausência De alertas Eficientes Por parte Das autoridades Ministro Apesar de contar Com o Sipan Que é o sistema De proteção Da Amazônia Instalado em Manaus A população Sempre é surpreendida Com chuvas fortes Ventos e trovoadas Fortes Que derrubam árvores Casas e provocam destruição Felizmente Sem mortes Pergunto Ministro Dentre as medidas Adotadas pelo governo federal Para atender a população Em áreas com maior risco De desastres naturais Algumas delas Contemplam a Manaus Quando há alertas Eficientes Com certeza Patrick Esse é o esforço Que nós estamos realizando Nós investimos Pesadamente No Centro Nacional De Alerta A Desastres Naturais Que é o Senado Que está vinculado A Secretaria Nacional De Defesa Civil Nós temos hoje Um espaço Bem moderno Com boas instalações Bons equipamentos Nós tínhamos apenas 10 técnicos Hoje são mais de 90 técnicos Que trabalham em plantão De 24 horas Foram realizados Concurso público Para meteorologistas Geógrafos Matemáticos Enfim Todos os profissionais Especializados Nessa área De Defesa Civil Para que possa receber Os dados De previsão meteorológica Que são captados Pelo Semadem Lá em Cachoeira Paulista E a missão do Senado É informar A tempo e a hora As defesas civis Dos estados No caso aí Da Amazonas E das defesas civis Dos municípios Para que as populações Sejam alertadas Além disso A ANA concluiu O mapeamento Hidrológico De as principais Bacias Dos rios brasileiros E nós já encaminhamos Esses mapas Hidrológicos Para as autoridades Estaduais Para que elas Possam Identificar Quais são as áreas Que estão sujeitas A inundação Quais são as áreas Que Onde incide A maior recorrência De inundação No sentido De que haja Essa preparação Esse treinamento Essa capacitação Esse alerta Porque Quando vem A cheia do rio Ou quando vem O período de chuvas As comunidades afetadas Elas sabem Quais são esses períodos Elas precisam É serem treinadas Capacitadas Para dizer O que fazer Quando a inundação Chegar Quando a cheia Se confirmar Ou quando a chuva Cair De forma mais intensa Para que a gente Possa alcançar Aquilo que é o objetivo Maior do programa De gestão De riscos A desastres naturais É evitar A perda De vida humana E de outro lado Como você colocou bem Fazer os investimentos Necessários Aí por exemplo Em Manaus Promover Onde for o caso Relocamento de populações Para áreas mais seguras Na construção de casas Que não estejam sujeitas A inundação O governador Almaz Aziz Está fazendo Um grande programa Habitacional Conta com o apoio Do governo federal Para diversas intervenções Em áreas de macrodrenagem Aí em Manaus Obras já bastante avançadas Que contam com o apoio Do governo federal Com recursos do PAC Para que a gente possa ter Cidades mais seguras Cidades mais resilientes E de lá de Manaus Vamos a Bahia Ministro A Vitória da Conquista Conversar com a Rádio Educadora UESB De Vitória da Conquista Onde está Érica Trindade Bom dia Érica Bom dia Kátia Bom dia ouvintes E bom dia Ministro Fernando Berzerra Bom dia Érica Então estou falando Como Kátia já disse Aqui de Vitória da Conquista No sudoeste da Bahia E como já é sabido Ministro A região só tem Uma severa seca Há mais de seis meses A população aqui da cidade De mais de 300 mil habitantes Sofre com o racionamento de água O Ministério da Integração Disponibilizou carros, pipa Para centenas de povoados Da redondezas Mas o que o governo Está pensando Ou conversando Com os governos Estadual e Municipal Para que a falta d'água Não aconteça novamente Uma cidade que é considerada Médio porte E possui duas barragens Com a capacidade De mais de seis milhões De metros cúbicos de água E essa situação de seca Vai ser recorrente Já que a região aqui É semiárida Olha, Érica Você colocou de forma Muito adequada Essa questão Da seca Que se abate Sobre todo o semiárido Baiano E também Aí no sul da Bahia Na região de Vitória Da Conquista As ações emergenciais Estão sendo Viabilizadas Mas elas não são suficientes Nós temos que fazer Investimentos em infraestrutura Hídrica Como acabamos de Fazer aí Bem pertinho De Vitória da Conquista Em Guanambi Com a inauguração Da adutora do algodão Que foi um investimento Feito pela Codevasf De mais de 200 milhões De reais Que livrou Do colapso d'água As populações De Guanambi De Caetité E diversas outras cidades Do interior da Bahia E aí em Vitória da Conquista Eu quero dar o depoimento Fazer aqui o testemunho Do interesse Da dedicação Do prefeito Guilherme Do governador Jacques Wagner Para encontrar Soluções duradouras Definitivas E o governo federal Está apoiando Nós estamos realizando Estudos Para a construção De novas barragens Que irão permitir Um maior armazenamento De água Para a região De Vitória da Conquista E eu estou muito animado Que ao longo de 2013 Esses estudos Estarão concluídos E nós vamos poder Viabilizar A construção De novos barramentos Ampliação Dos barramentos Existentes Para que Vitória da Conquista Possa atravessar Períodos De estiagem Mais crítica Com maior capacidade Com maior resiliência Obrigada Érica Trindade Da Rádio Educadora UESB De Vitória da Conquista Na Bahia Que participa com a gente Dessa rede de missoras Que compõe O Bom Dia Ministro O programa Que é coordenado E produzido Pela Secretaria De Comunicação Social Da Presidência Da República Em parceria Com a EBC Serviços Ministro Fernando Bezerra Vamos agora Ao Ceará A Fortaleza Conversar com a rádio Verdes Mares De Fortaleza Nilton Salles Bom Dia Bom Dia Senhor Ministro Então eu queria Indagado o senhor Se o governo Tem algum programa Para ajudar Aquelas pessoas Que perderam Tudo o que tinham A secuária Agricultura A se recuperar Para o próximo ano Muito bem Nilton A pergunta eu entendi E ela é uma pergunta Oportuna Na realidade O grande prejuízo Que essa seca Está causando No interior De todo o Nordeste É a redução Ou em outras palavras Mais forte A dizimação Do nosso rebanho De caprinos Os ovinos Do rebanho De produção De leite Os bovinos De produção Leiteira Também Afetando a avicultura Assumindo cultura Portanto Essa é uma grande Preocupação Não só Das autoridades Estaduais Mas também Dos líderes Empresariais Das cooperativas Dos trabalhadores Rurais Dedicados A agricultura Familiar Que estão Não só Querendo O apoio Para atravessar Esse momento Crítico E é por isso Que nós estamos Procurando ampliar Oferta de milho Liberando mais Crédito emergencial Já contratamos 1 bilhão e 500 milhões Do crédito emergencial Do Banco do Nordeste Ontem A presidenta Dilma Mesmo da Da França Onde ela se encontra Em viagem internacional Me autorizou A alocar Mais 400 milhões De recursos Do FNE Para atender Os pequenos Criadores E agricultores Com o crédito emergencial Do Banco do Nordeste Mas nós Já estamos Trabalhando Com a Fazenda Com a Casa Civil Com o Ministério Da Agricultura Com o Ministério De Desenvolvimento Agrário Para que tão logo A chuva chegue E a gente tem esperanças Que ela possa chegar Mesmo que não seja Um inverno regular Mas que as chuvas Voltem a cair No semiárido Nordestino Sobretudo A partir de janeiro A gente possa estar Com um programa pronto Para recuperação Do rebanho E recomposição Das atividades Econômicas De base local Que foram severamente Destruídas Por exemplo A apicultura As abelhas morreram A produção de mel No semiárido Nordeste Que era uma grande Fonte de receita Ficou bastante Digamos assim Sacrificada Portanto Nós vamos sim Newton Ter um programa Para recuperar As atividades Produtivas Que foram severamente Castigadas Por essa seca Obrigada Newton Salles Da Rádio Verdes Mares De Fortaleza No Ceará Que participa Com a gente Dessa rede de emissoras Do Bom Dia Ministro Nosso convidado De hoje O ministro Da Integração Nacional Fernando Bezerra Coelho Ministro Vamos agora A Pernambuco Caruaru Rádio Jornal 1080 AM De Caruaru Igor Maciel Bom dia Bom dia Ministro A seca Não foi inventada No Brasil Não é coisa De outro mundo E existem Vários outros países Onde se convive Muito bem Com ela E nem precisa De grandes transposições De rios Como a que foi projetada E nunca terminada Por aqui Se o dinheiro Da transposição Tivesse sido investido Em poços artesianos E outras ações Mais simples O Nordeste Talvez Não estivesse passando Por essa seca No nível que está hoje O que é que o senhor Tem para dizer As pessoas que olham As placas de concreto De transposição Todo dia E não tem água Nem para beber Em casa Nesse momento O projeto Foi mal feito Foi mal pensado Não, não Igor Nós ontem tivemos A oportunidade De numa audiência pública No Senado Federal Levar as informações Mais atualizadas Sobre o andamento Da obra Da transposição Para você ter uma ideia A transposição Hoje tem uma Mobilização De mais de 4 mil Pessoas Nem obra A transposição Mobiliza mais de Mil e cem equipamentos Agora é evidente Como a obra Foi planejada Com diversas Frentes de serviço Tem algumas Frentes paralisadas Que nós estamos cuidando De retomar E acreditamos Que já no final Do primeiro semestre Do próximo ano Toda obra Esteja pegada Todos os trechos Estejam contratados E a gente Possa ter água Tanto no eixo leste Quanto no eixo norte Já a partir de 14 E a obra Estará 100% Concluída Até o final Do ano De 2015 Agora existe Existe um grave Digamos assim Eu não digo erro Nem defeito Mas eu diria De deficiência De informação Talvez o governo Federal precise Até melhorar As informações Do trabalho Que esteja realizando Não é fato Que o governo Federal Só esteja investindo Na transposição Para resolver O problema Da seca Da estiagem Ou de uma melhor Infraestrutura hídrica Para a região Ontem no Senado Federal Só para que você Possa ter uma ideia Igor Entre o PAC-1 E o PAC-2 Nós vamos investir Em infraestrutura hídrica No Nordeste Brasileiro Aproximadamente 30 bilhões de reais Então para cada real Da transposição Nós temos pelo menos 2 reais Investidos em barragens Em adutora Por exemplo Aí em Caruaru Nós estamos ajudando O governador de Pernambuco Eduardo Campos A implantar a adutora Do Agreste Ele já comprou os tubos Está fazendo o processo Licitatório Para implantar Esses tubos E a água Poder chegar Em Caruaru Em Santa Cruz Do Capibaribe Em Gravatá Importantes cidades Do Agreste Pernambucano Que é a região Que tem a maior Deficiência hídrica Nós estamos ajudando Por exemplo O governo do estado A recuperar Quase 800 poços São poços Que foram perfurados Mas os estados Os municípios Por uma razão Ou outra Não tiveram condições De instalar esses poços Nós fizemos uma parceria Com o governo De Pernambuco No âmbito Do programa Água para Todos De quase 200 milhões De reais O dinheiro já está No caixa Do governo De Pernambuco Para que ele possa Fazer poços Pequenas barragens Barragens subterrâneas Possa perfurar Implantar sistemas De abastecimento D'água Simplificado Portanto Nós estamos Utilizando Todas as tecnologias Disponíveis Para permitir Uma melhor Convivência Da população Do semiárido Brasileiro Com os períodos De secas Mais intensas Como é essa Que nós estamos Enfrentando Eu poderia dar Um outro exemplo O programa De cisternas Aí em Pernambuco Só esse ano Nós já vamos Com mais de 30 mil Cisternas entregues E até 14 Toda a população Do interior De Pernambuco Terá alcançado A universalização Da cisterna Ou seja Toda propriedade Toda casa No espaço rural Do nosso estado Vai ter uma cisterna Para receber A água da chuva Quando ela cair E quando não tiver A água da chuva A água boa Que possa ser servida Através do carro-pipa Obrigada Igor Maciel Da Rádio Jornal De Caruaru Pernambuco E de lá Ministro Fernando Bezerra Vamos a Minas Gerais Conversar com a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte Carlos Viana Bom dia Muito bom dia Cátia Bom dia ao ministro Nós aqui em Minas Gerais Ministro Fernando Nós temos as duas realidades O Jequitinhonho Norte de Minas Com a estiagem Os municípios Na mesma condição Dos nossos irmãos nordestinos E temos também Mais para o centro E o sul Também a capital O problema Das enchentes Eu gostaria de saber Quais as medidas Que o ministério Está tomando Nessa prevenção Agora para o período Chivoso E para o final Do período de seca Nas nossas partes Minas Gerais Olha Carlos Muito boa pergunta Na realidade Minas é O estado dos contrastes Convive com seca Na sua Parte norte No vale do Jequitinhonho De forma particular E também convive Com o drama Das enchentes Das inundações Que ocorre Sobretudo Na parte sul E na parte central De Minas Gerais Sobretudo aí Na região de Belo Horizonte Em relação Em relação As ações De prevenção Para preparar Melhor A infraestrutura Do estado E sobretudo Da capital O governo federal Através do programa PAC Prevenção Celebrou Com o governo De Minas Com o governador Com o prefeito Da capital De Belo Horizonte Celebrou Importantes instrumentos De repasse De recursos Minas Vai receber Mais de 2 bilhões De reais Em investimentos De macro Drenagem Em investimentos De canais Canalização De córregos Proteção De morros De encostas Em parcerias Que estão sendo Viabilizadas Com o governador Anastasia E com o prefeito Márcio Lacerda No que diz respeito A parte norte De Minas Gerais Nós também Firmamos Diversas parcerias Com o governo De Minas Gerais Sobretudo No âmbito Do programa Água pra todos Para perfuração Do poços Construções De pequenas Barragens E implantação De sistemas De abastimento De água Simplificado O total Dos investimentos Na área Da seca São superiores A 200 milhões De reais De recursos Que estão sendo Repassados Pelo governo Federal Para proporcionar Melhores condições Para essa região Que está afetada E de outro lado Nós temos feito Importantes investimentos Aí em Minas Gerais Por exemplo Estamos concluindo Através da Codevasp A licitação De uma importante Barragem Na região De Pirapora Que é a barragem Do Jequitaí Nós vamos investir Mais de 200 milhões De reais Só nesse empreendimento E essa barragem Depois será operada Pela Copasa Porque ela vai resolver O problema De abastecimento De água De muitos municípios Mineiros Ali daquela região E estamos também Contemplando Minas Gerais Com a construção Da barragem De Congonhas Que já fizemos A parceria Com o governo Do estado E o governo Do estado Está cuidando Do licenciamento Da desapropriação E será uma obra Importantíssima Para Minas Gerais E além Dos empreendimentos Da área hídrica Nós também Estamos contemplando Minas Gerais Com investimentos Na área de irrigação Por exemplo A terceira e quarta Etapa Do projeto Jaíba Que vai poder Viabilizar Mais de 25 mil Hectares irrigados Em Minas Gerais Nós vamos Através dessa parceria Com o governo Do estado Com o apoio Da Codevasp Viabilizar Novos investimentos Que vão gerar Emprego e renda Na região norte De Minas Gerais Obrigada A Carlos Viana Da rádio Tatiaia De Belo Horizonte Minas Gerais Que participou com a gente Do Bom Dia Ministro Ministro Fernando Bezerra Vamos a Petrolina Pernambuco Rádio Grande Rio AM de Petrolina Onde está Francisco José Bom Dia Francisco Muito bem Bom Dia Cátia Bom Dia Ouvinte de todo o Brasil Bom Dia Ministro Da Integração Nacional Fernando Bezerra Coelho Nosso conterrâneo Ministro Gostaria Na verdade De abordar com o senhor E se tratamos De seca Aqui na nossa região Os problemas são muitos E a seca Que assola A nossa região Evidentemente Se eu tenho conhecimento Ela é ou está Impiedosa demais E eu gostaria de ouvi-lo Ministro Com gentileza A respeito Dessa distribuição De água Que é feita Através de carros Pipa Pelo Exército Brasileiro São muitas As reclamações Horas Ou meses Digo melhor A gente ter Uma certa quantidade Que ainda Que ainda não é o suficiente Em termos de abastecimento E tem vezes Que a gente Tem essa quantidade De virulida Que tem prejudicado Muito Esse abastecimento A pergunta Que eu faria Para o senhor É exatamente Nesse sentido O senhor tem Acompanhado Essa distribuição Como é que é feita Essa distribuição Esse problema Do abastecimento É culpa do governo federal Ou é culpa do Exército Brasileiro Ministro Olha Francisco José Na realidade Nós estamos trabalhando De forma Integrada Articulada Com os governos Estaduais E com os governos Municipais Eu tenho Tido a oportunidade De me encontrar Com parlamentares Com prefeitos Da região afetada Pela seca E orientado eles Que se houver Alguma deficiência De abastecimento A gente sabe Que não é fácil Numa situação Crítica Como essa Que nós estamos Atravessando Ter um Abastecimento Adequado Ou regular Para todas as Comunidades Mas a orientação Da presidenta Dilma Rousseff É não deixar Faltar recursos Para a operação Carro-pipa Ou seja Que se necessário For nós vamos Ampliar Hoje nós temos 4.200 carros-pipas Ativados pelo Exército Brasileiro Temos recursos Para chegar Até 5.000 Carros-pipas E se for necessário Ir além de 5.000 Carros-pipas Nós também Vamos autorizar O governo federal Liberou mais de 130 milhões De reais Para todos os Estados do Nordeste No sentido De ajudá-los A pagar Carro-pipa Para que Através dessa Parceria Tanto do governo Federal Quanto do governo Do estado A gente possa Assistir As populações Afetadas Pela seca Portanto Se tiver Alguma Identificação De algum município Com a oferta De água Mais crítica É buscar Primeiro o comitê Estadual Que é coordenado Aí em Pernambuco Pela Secretaria De Agricultura Pelo IPA E se tiver Dificuldade Nesse contato Com o governo Do estado Procurar a Secretaria Nacional de Defesa Civil Aqui em Brasília Porque nós temos Atendido muitos municípios E estamos procurando Reforçar Para que não falte Água Para a população Que está sofrendo Com a seca Agora Aproveitar Chico Para dizer Que a sexta-feira Estarei aí Em Petrolina Para que a gente Possa Comemorar A sexagésima Milésima Cisterna Que estará sendo Produzida Dentro do programa Água Para todos Que estão sendo Distribuídas Para todos Os municípios Do Nordeste E já vamos ter Entregar o certificado De 27 municípios Que vão ter Universalizado As cisternas Nos seus territórios Ou seja O governo federal Quer até 2014 Colocar a cisterna Em cada propriedade De cada morador Que habite O semiárido Do nordestino Esse é um grande esforço Da presidenta Dilma Rousseff E além da cisterna Nós estamos Perfurando poços Nós estamos Implantando sistemas De abastecimento D'água Simplificado Aí em Petrolina O sistema De abastecimento D'água Do Caetitu Que leva água A Uruais A Cruz de Salinas A Atalho Chegando até Caetitu O sistema De abastecimento D'água De Cristalha Portanto Tem investimentos Em várias frentes Tanto de adutoras Quanto de pequenas barragens Quanto a perfuração De poços Como também As ações emergenciais Que são importantes A gente compreende Que elas são Digamos assim Difíceis Porque a necessidade É grande Mas o esforço Do governo É levar A sua solidariedade O seu apoio Para ajudar As populações Que estão sendo Afetadas pela seca Obrigada Francisco José Da Rádio Grande Rio AM De Petrolina Em Pernambuco Pela participação Ministro Vamos agora A Friburgo Rio de Janeiro Conversar com a Rádio Nova Friburgo 660 AM De Nova Friburgo Pedro Osmar Bom dia Bom dia Tudo bom Tudo bem E você? Tudo bem Nós estamos Aqui hoje Completando Um ano E onze meses Da tragédia Climática Que tivemos A nossa emissora Aqui tem 66 anos Do ar 43 dos quais Eu estou Fazendo parte Da programação Dela Sobrevivi A um dos maiores Pesadelos Da minha vida Que foi A nossa Tragédia climática Que por sinal Completando hoje Um ano E onze meses O que passamos Aqui Eu queria fazer Essa pergunta Para o secretário Humberto O que passamos Aqui Ajudou A secretaria Tomar medidas Preventivas No caso Com as Ocorrências Naturais Pedro É uma alegria Poder falar com você O secretário Nacional de Defesa Civil Coronel Humberto Viana Ele não está Participando Dessa entrevista Aqui nos estúdios Mas eu tenho Alegria Como ministro Da integração Nacional De poder Levar As informações Aí a Friburgo E a toda Sua grande Audiência Da Rádio Nova Friburgo Na realidade O episódio Que ocorreu Aí na região Serrana Do Rio de Janeiro Foi um dos mais Graves e sérios Desastres naturais Não só da história Do Brasil Mas um dos mais Intensos e graves Desastres naturais Da história De todo O mundo E é evidente Pedro Que esse episódio Serviu sim Para acelerar A decisão Da presidenta Dilma De decidir Por uma nova Política Nacional De defesa Civil Aonde se Possa Priorizar E privilegiar As ações De prevenção Em agosto Último A presidenta Lançou O plano Nacional De gestão De riscos A desastres naturais Ela alocou No orçamento Do PAC Portanto Recursos Garantidos Recursos De transferência Obrigatória Não sujeitas A contingenciamento De mais De 16 bilhões De reais Para investimentos Em obras De prevenção E o governo Do Rio de Janeiro Vai ser o estado Mais contemplado Com recursos Desse programa Podendo receber Mais de 2 bilhões E 700 Quase 3 bilhões De reais Em investimentos De proteção De morros E forços De encostas Macrodrenagem Dragagem De rios Numa parceria Que já vem sendo Feita Entre o governo Federal E o governo De Sérgio Cabral Aí no Rio de Janeiro Sobretudo com a Participação Do vice-governador Pesão Que tem sido Interlocutor Junto ao Ministério Da Integração Para as ações Que estão sendo Desenvolvidas Não só Na região serrana Como também Na Baixada Campista Como também No Norte Fluminense Por exemplo Hoje Nós estaremos Assinando Com o governador Com o vice-governador Pesão Um novo instrumento De repasse São mais de 270 milhões De reais Para investimento De contenção De cheias Em relação A região Norte Do Rio de Janeiro Portanto Sim O episódio Foi importante Foi importante Aprendemos Aprendemos lições Duras E nós estamos Querendo Com o trabalho Conjunto Com o trabalho Articulado Integrado Entre o governo Federal O governo Do estado E os municípios É evitar Que quando Venha o desastre Naturais Que nós Não podemos Evitar Mas quando Ocorrer Novas chuvas Novas Indudações Que a gente Possa Evitar A perda A perda De vida Humanas E sobretudo Minimizar Os prejuízos Materiais Obrigada Pedro Osmar Da Rádio Nova Friburgo AM De Nova Friburgo No Rio de Janeiro Pela participação Lembrando Que a íntegra Dessa entrevista Está disponível Em www.ebccervicos.ebc.com.br Ministro Fernando Bezerra Coelho Vamos agora A Guanambi Na Bahia Rádio Alvorada 1480 1480M De Guanambi A pergunta É de JJ Bom dia JJ Muito bom dia Cátia Bom dia Ministro Fernando Bezerra É um prazer Estar participando Desta entrevista Bem ministro Agora que já Começa a chover Em boa parte Do Nordeste Que análise O senhor faz As ações Emergenciais Empreendidas Pelo seu ministério Para socorrer O nosso povo Nessa que foi Uma das piores Fecas Dos últimos 50 anos Olha JJ É uma alegria Poder falar com você E cumprimentar Toda a sua grande audiência Sobretudo os moradores Da região De Guanambi Onde nós tivemos A oportunidade De estar ao lado Da presidenta Dilma Entregando uma importante Obra estruturadora Para a região Que foi a adutora Do algodão É E que resolveu O problema de água De Guanambi É E que dá Perspectiva agora Para o crescimento Urbano Rural Desse importante Município da Bahia Mas sobretudo Que dá confiança Para que novos investimentos Sejam realizados E Guanambi Volte a ser Um polo De desenvolvimento Que sempre foi E que orgulhou Não só a Bahia Mas todo o Nordeste Brasileiro É evidente que uma seca Como essa Nos ajudou A aprofundar As nossas preocupações E sobretudo Reforçou as decisões Da presidenta Dilma De realizar Mais e mais Investimentos Para qualificar E ampliar A infraestrutura hídrica Do Nordeste Só para que você Possa ter uma ideia JJ Durante o governo Do presidente Lula Foram investidos Em obras De infraestrutura hídrica No Nordeste Brasileiro Aproximadamente 7 bilhões E 500 milhões De reais Agora com a Presidenta Dilma No âmbito Do PAC-2 O programa De aceleração Do crescimento Quando você Soma o PAC-2 O água Para todos Nós devemos Alcançar algo Próximo De 30 bilhões De reais Portanto Essa seca Ela não ficou Só nas ações Emergenciais Que já foram Ações muito melhor Articuladas Através da operação Carro-pipa Através da antecipação Do pagamento Do garantia safra Através da liberação De recursos Do bolso estiagem Através da oferta De milho Na região Para ajudar A salvar O nosso rebanho Mas ela serviu Sobretudo Para ampliar A parceria Do governo federal Com os governos Estaduais E com isso A gente É poder realizar Novos investimentos Em barragens Em aduturas Em perfuração De poços Em obras importantes Que vão dotar A nossa região De uma melhor capacidade De enfrentar Novas secas Obrigada JJ Da Rádio Alvorada 1480M De Guanambi Bahia Pela participação Com a gente No Bom Dia Ministro Ministro Nosso tempo está acabando Mas eu queria aproveitar E perguntar rapidamente Para o senhor O senhor citou aqui O cartão do carro-pipa Que deve ser lançado Já tem um prazo Para isso? Nós estamos já Com todos os serviços Contratados Deveremos estar Introduzindo Essa sistemática Já a partir do mês De janeiro E nós estamos Cátia Muito animadas Porque isso vai Na direção Da transparência E do controle Social Sobre as ações De governo Nós lançamos No ano passado O cartão De pagamento De defesa civil Esse cartão Está concorrendo Ao prêmio Do governo aberto Que é promovido Pelas Nações Unidas Pela forma Correta Transparente E aberta Como as coisas Estão sendo mostradas Através dos pagamentos De assistência A população Que são afetadas Por desastres naturais E nesta ação Do carro-pipa O que a gente quer É melhorar o controle O governo paga Por exemplo Em carro-pipa Nós já vamos Desemboçando Mais de 300 milhões E a gente Aqui e acolá Como a gente percebeu Nessas entrevistas Você pode Receber críticas Que algumas comunidades Não estão sendo atendidas Ou estão sendo atendidas De forma parcial Então o cartão Será entregue A cada beneficiário E o cartão Também será entregue A cada pipeiro Tem um sistema De tecnologia De informação Que cruza Para saber Se o pipeiro Cumpriu a rota E se o pipeiro Deixou a água Que devia deixar Na casa Daquele beneficiário Esse é um avanço Nós estamos aguardando O teste piloto Que está sendo realizado Essa semana E estamos acreditando Que vai ser Mais um instrumento De fiscalização E de transparência Para aperfeiçoar As ações Do governo federal Então para o ano que vem Esse cartão já vai estar valendo Com certeza Obrigada ministro Pela participação Mais uma vez Com a gente aqui No Bom Dia Ministro Muito obrigado E a todos que participaram Conosco Dessa rede de emissoras Meu muito obrigada E até o próximo programa E até o próximo programa